O CETAM inaugurou no dia 13 de agosto a biofábrica que vai multiplicar as vespinhas que controlam a lagarta ericoverpa, que ataca o milho, a soja, o feijão e outras lavouras. Mais de 600 pessoas participaram de um dia de campo sobre produção leiteira no Centro de Formação de Agricultores de Monte Negro. Além de informações sobre gestão e viabilidade econômica, receberam também dicas sobre os cursos oferecidos no CETAM, instalações e qualidade do leite, pastoreio racional, irrigação, da terneira à novilha, melhoramento genético, nutrição e manejo de pastagens. Nesse dia, com a presença de produtores rurais, autoridades e técnicos, aconteceu a inauguração da biofábrica que vai produzir a vespinha que faz o controle biológico da lagarta ericoverpa, que ataca diversas lavouras, entre elas soja, milho e feijão. A biofábrica é resultado de um trabalho conjunto entre ematerascar e embrapa. Esta é uma importante medida do nosso plano safra estadual e ela resgata e reforça a importância da nossa agricultura familiar na produção de alimento saudável e no desenvolvimento do Rio Grande do Sul, para que a gente reduza enormemente o grande consumo de agrotóxicos do nosso país, do nosso estado. Aumentou a demanda dessas vespinhas no Brasil, começou a atrasar a chegada aqui onde o produtor queria. Bem, então nós precisamos mudar o sistema, já que é um programa importante e está tendo dificuldade de chegar e começamos a conversar a possibilidade de fazer uma fábrica aqui no estado, em que vai propiciar então que o maior número de produtores possa utilizar esse controle biológico. Esta vespinha, ela combate a praga, então não fica só direcionada para milho. Pode ser milho, algodão, hortaliço, tomate, pimentão, enfim, é uma tecnologia limpa. E o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente pegando o recurso da natureza, crescendo aqui no laboratório e devolvendo para a natureza. Essa biofábrica vai permitir nós desenvolver a campanha de controle biológico de lagartas, resolvendo um problema de logística, que era muito grande, porque como nós não tínhamos até o momento esse insumo, que é o tricograma vespinha, no estado, tínhamos que importar de outros estados, de São Paulo e Minas Gerais, enfrentando diversos problemas. Inclusive, no ano passado, tivemos duas greves de correio e atrasou a chegada a campo. Isso vai resolver aqui. Outro aspecto que eu acho muito importante é que vai nos permitir desenvolver um trabalho educativo, didático, de convencimento de agricultores e de técnicos. Esta biofábrica aqui, ela tem a capacidade de produzir por dia 300 hectares. Então, você imagina, obviamente, numa fábrica, ela não para, né? O inseto é inseto vivo. Então, se você multiplicar o 300 hectares por dia para 30 dias, é uma área enorme. Então, você imagina que a biofábrica aqui no Rio Grande do Sul, ela facilmente pode atingir a meta de, por exemplo, milho, utilizar em todo o estado. O Sandro Fiedler é um dos técnicos responsáveis pela biofábrica. Ele vai nos mostrar como é que funciona o processo. Conta para a gente, Sandro. O processo é simples, tem alguns cuidados básicos, porque a gente está lidando com vida, mas a gente vai criar a traça das farinhas, inicialmente, que é a nagasta coniela, nesse substrato, com essa ração. Farinha de milho, finamente moída, farinha de trigo, finamente moída e levedura de cerveja. Os cuidados básicos, o milho não pode ser transgênico, o trigo também não pode ter tido a aplicação de inseticidas. E aí, nisso, a gente vai fazer uma mistura e compactar nessas bandejas, deixar o máximo de compactação possível. E aqui vão ser depositados 200 miligramas de ovos da traça. Depois desse processo feito, a gente vai tampar com telas para a respiração dos insetos e para evitar predadores. E aí elas vão para as salas com temperatura e umidade relativa do ar controladas. Vão ficar 15 dias numa sala com temperatura de 25 graus, e depois 30 dias numa segunda sala com temperatura de 22 graus centígrados. A partir daí começam a surgir os adultos. Nesse estágio do ovo, ela vai passando para os estágios de larvas. Depois, quando surgirem os adultos, nós vamos coletá-los, aspirar esses adultos, e colocar em gaiolas, para que eles possam fazer a produção de ovos. Com essa produção de ovos, 90% depois vai vir para a produção de tricogramas, e 10% volta para reabastecer o ciclo da produção da traça. Quando a gente tiver esses ovos, a gente vai colocar nessas cartelas, passar goma arábica para fazer a fixação, e colocar em vidros uma cartela parasitada e cinco cartelas só com ovos de traça. Essa cartela parasitada vai começar a ver a eclosão, e vai emergir os adultos de tricograma, e vão parasitar os ovos de traça. Ou seja, eles vão introduzir dentro de cada ovinho desses um ovo de tricograma, que vai se desenvolver consumindo a lagarta, ou a traça aqui no caso, passa por um estágio de larvas e vai virar um adulto depois. Mas antes de ele virar adulto, então, a gente vai embalar essa cartela com filme plástico e ela vai a campo. Uma carteirinha dessas tem 50 mil ovos. Daria para um controle de lagartas em meio hectare. Esse tricograma é um parasitoide específico de ovos de lagarta. Ele controla mais de 200 lagartas. Então, tem todo um trabalho técnico que a gente tem que fazer no momento da aplicação, de monitoramento, para fazer a aplicação onde começam a chegar os adultos de lagartas. E, a partir dali, o tricograma vai eclodir e vai sair procurando ovos de lagarta nas lavouras para parasitar. Então, vai envolver também um manejo de lavoura, para que a gente tenha o máximo possível a permanência desses parasitoides no campo, e, além desse, vários outros. Então, é um primeiro passo para a gente começar a encarar mais a fundo a questão do controle biológico, utilizando muito do que a gente já existe naturalmente aqui nas nossas lavouras, no nosso ambiente. E, onde houver o problema que esse controle biológico natural não consiga ser efetivo ainda, a gente faz a introdução, então, através dessa criação massal de tricogramas, faz a inoculação nas lavouras para fazer o controle das lagartas. Já temos entidades interessadas, organizações, que passem a produzir também, localmente e regionalmente, o tricograma. Esse é o objetivo. O modelo é produção descentralizada, o que facilita tremendamente a logística.